Eu vou pedir para abrimos a Bíblia em Génesis 1, vamos ler os versículos de 26 a 28, e diz assim, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus a os abençoou, e disse-lhes, fortifiquei, multipliquei-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Vamos orar nesta manhã. Pai, eu te agradeço, porque tu nos tens dado autoridade, nos tens dado domínio, e nesta manhã te pedimos que a cada pessoa aqui presente, tu possas, durante esta mensagem, poder realmente falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo realmente penetre no nosso coração, e que esta palavra caia como uma semente no seu coração, e declaramos que cada coração aqui presente nesta manhã é um bom terreno. Declaramos multiplicação e fruto desta mensagem que eu estou aqui, em nome de Jesus. Amém? Quando falamos de domínio, qual é muitas vezes a primeira coisa que nos vem à mente? Podem falar. Eu já sei, os benfiquistas estão a pensar, o 10 a 0 que a gente deu ao Nacional! Certo, dominámos o Nacional. O Nacional jogou mal? Não, não jogou. O Benfica foi muito superior? Foi, sim senhora. Dominaram o jogo, ganharam 10 a 0. Culpa dos jogadores do Nacional? Nada disso. Isto tem muito mérito. Podia ter sido bem pior. Mas pronto, após que não são benfiquistas, eu sei que se calhar não há no vosso clube assim grandes motivos de alegria, não é? Mas outras coisas em que vocês, quando pensamos em domínio, possam pensar. Se calhar pensamos em domínio e lembramos-nos. Há um rei a exercer a autoridade no seu trono com um cetro. Ali no trono, a ditar leis, a decidir situações. Ele é rei, ele é juiz. Ele é a autoridade máxima que existe naquele lugar. É o rei. Certo? Mais uma figura de domínio que muitas vezes nos vem à mente. Outra figura que nos vem à mente de domínio, quando pensamos, é o leãozinho, o animal na selva. O leão, o rei da selva, roar ali imponente sobre uma rocha, a rosnar para ter todo aquele povo, toda aquela selva, impõe respeito. É o leão, o rei da selva. Já agora, por falar em selva, alguém me sabe dizer como é que se põe um elefante dentro do frigorífico em três etapas? Como é que se põe um elefante em três ações, três passos? Como é que se põe um elefante dentro do frigorífico? Alguém sabe ou não? A Débora sabe. Mais alguém sabe? Eu vou explicar. Primeira etapa, abre-se a porta. Segunda etapa, pega-se no elefante, põe-se lá dentro. Terceira etapa, fecha-se a porta. Não é difícil, põe não? Esta é mais complicada. Tem que ser um frigorífico do tamanho do elefante, não pode ser. Tem que ser uma arca frigorífica. E agora, esta é mais difícil. Uma girafa, como é que se põe uma girafa no frigorífico? Ou numa arca frigorífica, por causa da pastora Lourdes. Como é que se põe uma girafa na arca frigorífica e fica em quatro etapas? Alguém sabe? A mesma coisa. Como é que é, então? Primeiro. Segundo. Então tem que tirar lá o elefante, senão não cabe. Tira o elefante, põe a girafa e fecha a porta, então. Não é menos, então. Deixa para ficar apertado. Ai, 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 ai. Isto era mesmo porquê? Ah, já sei. Era por causa do leão, o rei da selva. Conhecem esta música? Quem não tem filhos, calhar não conhece esta música. A não ser que o filho seja... Se já tiverem sido filhos há pouco tempo, então, vocês conhecem esta música. Esta música fala-se do leão, o rei da selva. Reparem na letra. Pronto, é o timão, é o pumba, certo? Mas reparem. Reparem só. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. E como tudo na vida, é engraçado que nós até nós pequenos certos de música, nós podemos reparar que há duas perspectivas nesta música. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Mesma frase, mesma situação. Neste caso, até foi caracterizado por um pequeno vídeo. Mas há duas perspectivas. Isto faz-me lembrar aquela altura em que o leão convocou os animais todos da selva. O leão, o rei da selva, convoca os animais todos do reino para uma reunião. Vêm os animais todos. Ai, não. À reunião, cheios de medo, o leão começa a falar com grande autoridade. Começa a dizer, os animais da selva andam a comer muito. Vamos ter que começar a cortar nos animais de caboclo grande. Começam a faltar animais mais pequenos. Vocês andam a comer muito mais. E vira-se o coracodilo. O coracodilo. Coito, existe-lhe o hipopótamo. Ai, ai. Uma questão perspetiva. Já agora, sabem que no meio desta convocatória toda, houve um animal que ousou faltar a esta convocatória do leão? ousaram faltar à reunião convocá-la para o rei da selva. Alguém sabe que ela foi um animal? Não foi um macaco. Foi um girafa. Sabem porquê? Estava preso do frigorífico. Ai, 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 ai. Pronto. Sabem que mais? Uma curiosidade, uma expressão americana. Os americanos dizem muito. A vida é uma selva. Quem já ouviu falar desta expressão? Não é? A vida é uma selva. E a minha pergunta é, se a vida é uma selva, às vezes podemos ser atacados na selva, passar por situações complicadas ou difíceis, passar por situações em que até há momentos de falta, mas uma coisa é certa, nós somos chamados a ter domínio. E isto, não tem se os irmãos têm vindo a reparar, no último mês temos vindo a falar sobre domínio. A nossa posição, nossa autoridade, quem nós somos em Cristo, nós somos chamados a ter domínio. Agora, a minha pergunta é, numa atitude de falta, de dificuldade, de falta, uma situação difícil, um momento de noite, um momento de ausência de alguma coisa, quando nós somos chamados a ter domínio, qual é a nossa atitude? Quando estamos a dormir, estamos a dormir e não estamos a dominar. Nós podemos olhar para a perspectiva desta música que vimos há bocadinho, devemos ver esta noite aqui na selva quem dorme é o leão, e o leão podemos ver duas perspectivas. Primeira, estamos a dormir, o leão naquela noite está a dormir, não está a exercer domínio. E a função dele como leão é exercer domínio. Ou então, podemos pensar na outra perspectiva, na segunda perspectiva. Quando o leão está naquela noite, ali na selva, a descansar, será que ele está a descansar? Porque dominou durante o dia e chegou o período de descanso e ele sabe, ele é leão, venha quem vier, aconteça o que acontecer. Eu sou leão, mas estou na hora do meu descanso. É uma questão de perspectiva. Quando nós enfrentamos as coisas na nossa vida, com a perspectiva é que nós enfrentamos as coisas. Quero-vos pedir para abrir em Romanos 5, vou ler aqui alguns versículos, vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque por Cristo, estando nós ainda fracos, ele morreu, e o seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para connosco, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, sermos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu filho, muito mais temos sido reconciliados, e seremos salvos pela sua vida, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e também a morte passou a todos os homens, e por isso, todos pecaram. Porque até à lei, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como ofensa? Por um só que pecou? Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Pela obediência de um, perdão, muitos serão feitos justos. Veio por aí a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só até aqui a leitura. O que é que reinava até a graça entrar através de Jesus? A morte. Então nós como cristãos naquela altura não tínhamos direito a reinar? Não. Infelizmente não, porque através do pecado de Adão, perdemos esse direito. Mas hoje nós somos chamados a reinar. Vou ler outro versículo. Em Mateus 16, 18, diz assim, aliás, vou ler dois versículos, 18 e 19. Pois também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, estejas Jesus a falar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que é que é a igreja nesta manhã? Somos nós todos. E diz o quê? Quem é que não prevalece contra nós? As portas do inferno. E diz assim, te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Uma pergunta, eu não tenho aqui agora as chaves de casa. Se tivermos uma chave da nossa casa, quem é que abre a porta? Quem tem a chave? Somos nós, os donos da casa. Ninguém entra, nem sai, sem nós deixarmos. Porquê? Nós temos a chave. O versículo 19 começa por dizer, eu te darei as chaves do reino. Quem tem as chaves? Nós. Não é a girafa que está no frigorífico. Somos nós. Em Romanos 6, versículo 14 diz assim, Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio. Pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós por vezes pensamos, ah, eu não sou digno. Eu não posso. Deus não pode usar a mim? O que é que eu posso usar? Sabem que mais? Jesus morreu para que nós pudéssemos ser usados. Nós somos chamados a ter domínio e autoridade. Porque debaixo da graça não há mais condenação. E saiba que quando há um pensamento que vem à sua mente dizer, eu não sou digno, eu não posso fazer isto, eu ainda há bocadinho pequei, ou ainda pequei ontem, saiba que mais pode ter aquela bocada um segundo atrás. Já fomos justificados por isso. Não há maneira de nós não sermos dignos. Nós estamos à mesa com o Pai. Sentados à sua direita. Com Jesus. Nós somos chamados a reinar em glória. Independentemente de sermos ou não perfeitos. Quem é que é que é perfeito esta manhã? Nós somos perfeitos. Mas é pela fé. Porque nós sabemos que nós falhamos. Mas ainda assim a sua justiça e a sua graça nos dão acesso ao Pai. E nos dão acesso a reinar em autoridade. Independentemente das nossas fagas. Então a questão é qual é a nossa perspectiva? Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Dá muito casaco, se for chover. E nós pegamos no casaco, um qualquer, um qualquer. Posso? Muito obrigado. E nós pensamos, quem dorme é o leão? Porque o leão está cheio de medo na toca. Tipo que, os outros animais estão a fazer mal. E nós somos esse animal, esse leão, que em vez de dominar está cheio de termelixos na toca, cheio de medo. Ou nós somos aquele animal que reinou durante o dia? Ah, chegou a hora do meu descanso. Percebemos que o novo dia virá. E em tempos de... Obrigado, obrigado. E em tempos de ataque, em tempos de dificuldade, em tempos de noite. Qual é a nossa perspectiva, a nossa reação? Como é que nós fazemos face às situações? Estamos nós a dominar nas situações? Ah, mas você não sabe qual é a minha situação. Nem quero, nem preciso. Já basta as minhas. Toma autoridade. Porque foi isso que Deus lhe deu. Autoridade para dominar. Mais uma pergunta. Quem tem as chaves? Já parece o concurso da amiga Olga, que estava há uns anos atrás na TVI. As chaves ou o dinheiro? Escolham sempre as chaves. Deus deu-nos a chave do reino para exercermos a autoridade. Não é para estarmos a dormir. É para exercermos a autoridade. Porque senão nós podemos cantar Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o cristão. Não beber água. Nós não somos chamados a dormir. Somos chamados a dominar, a exercer a autoridade. Então, quando chega a dificuldade, quando chega a tribulação, quando nos metem medo. Medo? Sim. 1 Pedro 1,5 diz assim, Sede sóbrios, Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. É por isso que eu não sou do Sporting. Porque ele anda à nossa volta como um leão. Mas tens aqui que eu... Bramando como um leão. Não diz que ele está a morder, não diz que ele aflige, mas ele assusta. Sabem qual é a pior coisa que nós podemos fazer, como cristãos? e temos receio de tomar uma posição, de exercer domínio, de exercer a autoridade por causa do medo. Nós estamos capacitados, equipados, e sabem o que mais? Somos reconhecidos. A nossa autoridade é reconhecida. A única coisa que nos impede a nós de tomar autoridade é nós de não o fazermos. E muitas vezes a tática do diabo que nos leva a nós a não exercermos autoridade é o exame mesmo. Ele anda à nossa volta, aparece uma situação e a gente fica... E agora? Aparece outra situação e agora... Sabem o que mais? A gente pode... E depois perguntamos, Deus, Deus, o que é que eu faço agora? Ajuda-me. Porque eu continuo a ser teu filho e tu continuas a querer o meu bem. Tu já preparaste tudo o que eu preciso. Portanto, perante esta situação, o que é que eu tenho que fazer? Peço um conselho. O Espírito Santo fala. E depois esteja firme. Toma a autoridade. Tenha domínio. E diga, venha ao que vier. Eu não vou abalar os meus princípios. E vocês exercem a autoridade naquela situação. Qual é a vossa perspetiva? É engraçado nós pensarmos, aqui um bocadinho mais à frente, que Jesus está aqui a falar com a multidão. Está em Marcos 4. E vemos Jesus a falar com uma multidão. E ao final do dia, ele decide atravessar para a outra margem do rio, ou do lago. Ao final do dia. Normalmente não se anda de barco à noite. E diz assim em Marcos 4.35, Naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, o levaram consigo, Jesus. E assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos que seguiam com eles, levantou-se uma grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que enchia o barco com água. E ele estava dormindo sobre uma almofada na polpa do barco. E despertaram dizendo, mestre, mestre, não te importa que apresamos, vamos morrer. E Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes Jesus, por que sois tão tímidos? Não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam-lhes para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está escrito na sua palavra que nós somos chamados a fazer coisas iguais e maiores do que estas que Jesus fez. Mas temos que saber que a nossa posição é uma posição de autoridade, de domínio, para não nos deixarmos aquietar com as tempestades da vida. Vem o vento, o nosso barco parece começar a meter água. Jesus já nos capacitou. Aqui mostra-nos que os discípulos estavam prontos e supostamente equipados, treinados, formados para exercer autoridade. Eles não o fizeram. Mestre, mestre, acorda, vamos morrer! Sabem que mais? Se formos a ver os versículos antes no capítulo 4 de Marcos, as passagens antes falam-nos do que Jesus estava a ensinar àquela multidão. Antes de eles terem deixado a multidão e terem que atravessar para outra margem, sabem o que é que Jesus estava a ensinar àquela multidão? Sobre a parábola da semente. Estava a falar do que não mostarda, que é a fé, que é simbluzada naquela parábola como a fé, em que é tão pequenina, mas quando é colocada no terreno, ela cresce, 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 e torna-se um arbusto, uma árvore enorme, de tal maneira que por da luz muita sombra. Uma semente pequenina. Mas sabem o que mais? Quando nós entramos em situações de noite, somos chamados a ser sal e luz. Quando entramos em situações em que se bate uma tempestade, nós somos chamados a exercer autoridade. E os discípulos tinham acabado de sair daquele momento em que tiveram a ouvir Jesus falar às multidões sobre a parábola da semente e há algum tempo antes, a Bíblia não nos diz quanto tempo antes é que foi, os discípulos, os mesmos discípulos estavam presentes e ouviram falar sobre a fé do tamanho do grão-mostarda numa perspectiva completamente diferente. Jesus já tinha falado ali naquele dia, naquela multidão antes de atravessar o rio sobre a fé do grão-mostarda, como ela cresce. Mas pouco antes falam-nos também em Mateus 17, versículo 20, diz assim, Jesus lhes disse por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo se tiveres fé como um grão-mostarda dirás este monte passa daqui para acolá e há de passar e nada vos será impossível. Mas tinham ouvido isto antes de serem relembrados naquele dia antes de atravessarem para outra margem. Eles já tinham ouvido em Mateus 17 que nada é impossível ao que crê porque se tivés a fé também num grão-mostarda dirás aquele monte sai daqui e passa para ali. Naquele dia antes de atravessarem a margem foram relembrados por Jesus da parábola do grão-mostarda. E ainda assim no meio da tribulação eles tiveram medo. É legítimo ter medo? É. Mas com isto a Bíblia nos diz mesmo no receio mesmo no dia tempo de noite no tempo de tempestade nós somos chamados a dominar. Dominar não quer dizer venha ao que vier eu não quero saber eu não tenho medo daqui eu não sei daqui ninguém me tira. Isso é que as morrências e estupidez. Porque receio é produzir pelo nosso organismo em estímulos ou qualquer coisa que o organismo produza que nos alerta para perigos. Vertigens quando alguém se põe na berma de um prédio muito alto e olha lá para baixo vertigens é sinónimo que a pessoa não seja confortável com as alturas. É o organismo a dizer que a pessoa se não tem cuidado pode cair. Outras coisas o nosso organismo o nosso corpo avisa-nos a questão é como é que nós fazemos face às situações na vida. Tempos de receio temos de noite toda a gente vai ter. No mundo três aflições portanto a Bíblia já nos está a avisar. No mundo três aflições ah eu vou contornar as aflições todas ou então eu vou tomar aquela atitude eu não quero saber eu não quero saber passa-me tudo ao lado é até um dia que passa por cima mesmo. Nós somos chamados a tomar autoridade e a dominar não somos chamados a ser parvos somos chamados a vigiar e a orar buscar a Deus em tempos de aflição e quando nós começamos a buscar a Deus e Deus fala o Espírito Santo nos revela alguma coisa nós somos chamados a começar a falar o que Ele fala porque quando nós falamos mais sobre o problema precisamos dar mais voz ao leão que anda a nosso de redor a tentar bramar e assustar-nos precisamos dar mais voz ao medo do que aquilo que Deus está colocando naquele momento que é a solução para a nossa vida. Não se esqueçam quem tem as chaves? Lucas 10,16 diz assim quem vos ouve a vós a mim ouve quem vos rejeita a vós a mim rejeita e quem a mim rejeita rejeita aquele que me enviou e voltaram os setenta com alegria dizendo ao Senhor por teu nome até os demónios se sujeitaram e disse-lhes Jesus eu vi a Satanás que é como o raio do céu eis que vos dou o poder para pisar-se perto de serpentes escorpiões e toda a força do maligno e nada vos fará dano algum os discípulos ficavam espantados como em nome de Jesus as conseguiriam pôr o reino espiritual em ordem pessoas atormentadas eram libertas assim e se isto para eles foi um espanto porque curar pessoas já começava a ser normal para eles exercer autoridade perna cresce braço estica não te consegues ainda está levanta-te e anda eles já faziam isso a Bíblia já nos explica isso para eles o espanto foi até os demónios se nos sujeitam mas Jesus vai mais longe não só nós temos poder e autoridade no reino espiritual mas também no reino físico onde eles viram o exemplo de Jesus quando atravessaram aquele lago onde viram que ele tomou o domínio e a autoridade sobre os ventos e sobre os mares sobre as águas neste caso e vemos também que ele nos dá autoridade para pisar serpentes escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum vamos fazer as coisas com autoridade não se ponham a beber veneno não é isso que eu estou a dizer não se ponham a pisar escorpiões não é isso que eu estou a dizer sejam sábios mas sabendo que se alguém preparar alguma coisa contra vocês isso não nos fará dano algum ah mas eu posso tudo não é eu posso tudo é aquilo que está em mim pode tudo por isso é que nada nos fará dano algum e nós vivemos em autoridade se bem que a autoridade que nós temos não é por nós mesmos mas por aquele que no lado deu foi Deus que nos capacitou com a sua autoridade para terminar porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia ou de temor mas de poder e amor e uma mente sã mente sã fala-nos de sabedoria dizem provérbios quem quer mais sabedoria peça a Deus que ele lhe dá gratuitamente abundantemente o mal precisa de sabedoria para alguma situação que está a enfrentar não sabe o que fazer a solução está peça a Deus está no início do versículo busca a vontade de Deus provavelmente mais de 50% das dificuldades que nós encontramos ao longo da nossa vida não são causadas pelos dificuldades que nos atacam são causadas por problemas de sabedoria que nós na altura certa tomámos uma decisão errada e depois sofremos as consequências busca a Deus porque mesmo assim na sua misericórdia e no seu grande amor ele nos livra e nos ajuda mas não se esqueça independentemente de ser por sua culpa ou por nossa culpa ou não que estamos a passar mal a situação não deixe de exercer domínio e autoridade a verdade é que na vida somos colocados face a situações em que podemos ir por um lado ou por outro é tudo uma questão perspetiva podemos ver as coisas por um lado ou por outro é tudo uma questão perspetiva a minha mensagem nesta manhã chama-se domine com a perspetiva certa busca Deus para pôr a perspetiva certa em prática e é nesse caminho que o irmão deve dizer daqui eu não saio daqui ninguém me tira porque Deus me capacitou eu sei que estou na sua vontade e é por aqui que eu vou qual é a sua vontade número um? ir por todo mundo para ganhar o evangelho a toda a criatura para todo aquele que nele querer seja batizado e não morra não pareça ah mas eu não sei o que é que Deus quer para a minha vida olha esta é a primeira a grande comissão é o primeiro mandamento para o novo nascido para o nascido novo o que é que eu tenho que fazer agora no reino de Deus agora que sou nascido sou filho de Deus o que é que eu tenho que fazer? olha este é o básico o ensino básico número um em primeiro lugar buscar Deus todo o nosso coração e quando nós fazemos isso como nós queremos agradar a Deus como nós queremos servir a Deus nós fazemos o que Ele nos instruía a fazer amém? e a partir daí sabe uma coisa? quando nós vivemos com domínio quando nós vivemos com autoridade as pessoas começam a olhar para nós e vão começar automaticamente a crer o que eles têm passamos a ser Zés Ninguens para ser o senhor doutor Zé porque quando nós seguimos as suas instruções quando nós exercemos o seu autoridade ao seu domínio nós vamos reinar e as pessoas vão querer o que a gente tem amém? não vou alongar mais nesta manhã nós te agradecemos porque sabemos que Tu falaste aos nossos corações e aguardamos com grande expectativa para ver aquilo que estás a fazer no nosso meio em 2019 senhor declaramos que este é um ano do domínio um ano da autoridade e Tu nos capacitarás a fazer muito mais e ir muito mais além senhor te agradecemos Pai pois sabemos que isso não é na nossa força não é por nós próprios mas és Tu que nos dás essa capacidade declaramos que também nos destas chaves do reino e nós a partir de agora não iremos deixá-las mais no bolso senhor nós sabemos que enfrentaremos situações em que nós iremos abrir portas e fechar portas senhor segundo a Tua instrução Pai dá-nos sabedoria e fala aos nossos corações a cada dia da nossa vida em nome de Jesus amém